Garota como cê tem coragem, de mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois, errou de novo Garota como cê tem coragem, de mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois, errou de novo Maldita inimiga da verdade, na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo ontem, foi embora hoje, mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico, se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos convites, mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu, responde pra mim como que eu fico Garota como cê tem coragem, de mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois, errou de novo Maldita inimiga da verdade, na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo ontem, foi embora hoje, mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico, se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos convites, mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu, responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que, aham DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?